O que diz Israel, eu sei Que não fica este mundo pra curar outro rei Os leões são fugidos sem parar Meu louvor me incomodou A todos que estão com a Ticó, Jeová Para a porta que tem que calar O louvor do meu coração O manjar e o seu amor O mal, o mal, o mal O que diz Israel, eu vou mudar o que eu Com os olhos sentados no céu Com o risco de poder Pois o que pode não me dizer Senhor, não vou dividir Minha adoração, mesmo de morrer O meu coração Vivo só pra Ti Não abro como o céu Aperte a luz da morte O meu filho ser fiel Desculpendo da vida Desculpendo da vida Já virei de um louvor A sua mãe do mundo impotente Descansar Dinheiro do Senhor Que ele é meu Deus O que eu usei a minha sua cabeça Ele me liga Mas como nos saqueiro Me dá peste, vende-se, rosa Ele me liga Obrigado.